Bom dia meus maravilhosos! Jogar Griteiro Ilumina porque eu acabei de chegar Estou no aeroporto esperando para embarcar Do Morro de São Paulo, Bahia Espero que vocês me acompanhem Esse meu vlog maravilhoso Vai ser incrível Gente, para piorar perdemos o voo Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Mas como não tem peso certo Conseguimos remarcar e estamos embarcando agora Olha a cara de quem perdeu o voo A cara de quem perdeu o voo Foi uó! Gente, depois de algumas horas acabamos chegando no Morro de São Paulo Olha que incrível E olha que interessante Nossas bagagens Só chegam assim aqui, ó Só no carrinho Aqui eles chamam de táxi Olha que lugar incrível, gente Bom dia, galera! São quase sete horas da manhã E olha, você está escutando esse barulho? Escuta! É o mar! Olha que vista linda, gente! E é nesse lugar lindo, com essa vista linda Que eu começo o meu dia E desejo um dia maravilhoso pra todos vocês Mais tarde eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui de casa Apresentar os meus amigos E mais tarde tem o que? Festa! Vem comigo! Bom dia! Música Gente, meus amigos maravilhosos! Esse é o colasso Aquele ali, ó O Renato preparando o café da manhã Fala oi, Renato! Olá! Esse é o Japa A coisa mais linda Danteles Nosso cineasta Maravilhoso Falaram que a gente estava na pior Sim, você está na pior Ó Tira Acabamos de chegar aqui no Forte da Ilha Mas ele tem acesso à praia ou não? Música Música Ô sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Ô sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Ô, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Gente, isso é um cemitério Isso é um cemitério Eu vou chegar primeiro Olha como estou suada Meu Deus Gente O lugar é incrível Oi Dan Tudo bem? Linda Todas as blogueirinhas Todas Vamos tirar uma foto Moça, você pode tirar uma foto? Oi, é o quê? Gente, vem aqui, vamos tirar uma foto Vai lá Vai lá, vamos tirar uma foto Aliás, espera que você vai pegar uns boys Vamos tirar uma foto, moça E aí galera, como vocês estão? Acabamos de sair da casa que a gente tinha alugado E acabamos de nos instalar Aqui nessa pousada Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Agora a gente vai dar um rolê na praia De novo E depois tem Festa Festa White Party Todos de branco Vamos arrasar na praia E agora eu vou mostrar um pouquinho da pousada pra vocês, tá? Ah E aí E aí Atrasadas para a festa, quem está atrasados para a festa, Dan? Vamos para a festa! White party! Apoio! Apoio! Bucheiro! Luz! Apoio! Apoio! Música Música Música